O projeto de lei apresentado esta semana pelo deputado estadual de Santa Catarina, Stenner Sorato, deve tramitar nas comissões da Assembleia Legislativa e depois será votado em plenário. A proposta tem como objetivo reconhecer Tubarão como a capital catarinense do turismo ferroviário, para assim fomentar o desenvolvimento econômico e turístico, aproveitando o potencial histórico e cultural que o município carrega. Para de fato ser transformado em lei, o projeto precisa primeiramente passar pela LESC e ser aprovado pelos deputados estaduais, para em seguida ser sancionado pelo governador Jorginho Melo. Porque Tubarão, como o Museu Ferroviário, possui o maior acervo de locomotivas da América Latina. O Museu Ferroviário também proporciona passeios durante todo o ano para as regiões próximas a Tubarão, como Laguna, Oruçanga, e faz com que, no ano de 2023, nós tivéssemos a visitação de mais de 17 mil pessoas que conheceram o museu, conheceram o passeio e, com certeza, levaram para casa ótimas lembranças. Por isso que nós vamos definir Tubarão como a capital catarinense do turismo ferroviário. E também tem uma questão histórica e cultural para toda a nossa cidade. Quem não tem um parente que já foi ferroviário, que trabalhou na rede ferroviária ou na Ferrovia Tereza Cristina? Obrigado.